Por que você é Flamengo e meu pai bota fogo? O que significa impávido colosso? Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem por onde os filhos saem? Por que os dedos murcham quando estou no banho? Por que as ruas enchem quando está chovendo? Quanto é mil trilhões vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Ué, 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 Gabriel Ué, 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 ué Por que o fogo queima? Por que a lua é branca? Por que a terra roda? Por que deitar agora? Por que as cobras matam? Por que o vilão?